Olha, achei! Como é que você disse que não tinha? Ah não, isso aqui é a foto Mas eu tenho quase certeza que isso aqui é o vídeo Isso aqui é a foto que a gente fez na tua vida Ah não, esquece mais, hein? Chegou! Ah não Ah não, desculpa! Ah, anche se você lembra, tem um lugares não Aí, vai para isso propriamente Mortar nas mãos escutando E aí